Me chama de meu bem, me chama de meu nego Te faço um chamego, te chamar de gostoso Tá tudo lindo, tudo certo, tá maravilhoso Mas cada coisa no seu tempo Chamo você de minha deusa, meu doce de coco E meu pitel, a gente é tão fiel E assim naturalmente nasce um sentimento Mas cada coisa no seu tempo Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Não vamos avançar, sinal de alerta Aqui nenhum de nós sai iludido Se a gente se envolver, perde a razão E o coração que sai querido Vamos aproveitar intensamente Tomara, adeus, que nada nos impeça E assim nos conhecendo pouco a pouco Calma aí que devagar também é presta Tá muito cedo pra chamar de amor 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 Tá muito cedo pra chamar de amor